Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das criações. Eu queria começar esse episódio aqui já pedindo desculpas, porque eu fiz uma postagem no canal dizendo que eu faria uma live nessa base aqui, mas infelizmente eu peguei um trânsito do inferno voltando e eu não consegui chegar a tempo. Eu cheguei e era quase 9 horas da noite e aí não deu. Então eu já queria começar esse episódio avisando porque não teve a live. Lá durante a live a gente ia mexer na parte da decoração da base, mexer com a parte da recriação, ia fazer alguma coisa aqui referente à recriação dos duplicantes, mas não deu, né? Às vezes não dá, né? Bom, vamos lá. Continuando aqui com a parte das criações pelo menos. Eu botei aqui para fazer algumas tubulações. Para ver se eles já terminaram. Coloquei tubulação de saída aqui embaixo, coloquei tubulação aqui. Aqui eu já fiz mais 3 viveiros aqui em cima. Eu coloquei portas para dividir os viveiros porque senão eles constroem o muro e aí fica ruim de entrar. Estou trocando piso por piso de betume, que é asfalto, que aí eles vão mais rápido. E eu preciso de 7 ranchos de mucura. Porque se a gente olhar aqui, já está até aberto aqui. Vou voltar 1. Quando você entra aqui na base de dados de mucuras, Aqui, está vendo? Tem mucura de diamante, mucura floral, mucura de madeira, mucura normal, mucura anciã, mucura de pedra e mucura suave. Ou seja, além das 4, mucura padrão. Aí tem mais 3 agora, que é de diamante, a floral e a de madeira. A floral e a de pedra e a de madeira, elas são resultado da alimentação da mucura anciã. Deve ter alguma aqui. Deixa eu já pegar. Aqui, ó. Como aqui? Laçar. Deixa eu já botar para laçar ela. Manda trazer para cá. Vou já começar a mexer com essas criações, já. Vai trazer mucurinha anciã, mucura anciã. Vai ser solto aqui. Beleza. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Está vendo? Para ela virar, soltar o ovo de mucura de madeira, ela tem que comer madeira ou rango fruto. E para ela soltar o ovo de floral, de mucura floral, ela tem que comer semente de seda ou fruto de seda. E a mucura de diamante, se eu não me engano, ela é uma evolução da mucura de pedra, se eu não me engano. Tem que esperar ela nascer, porque a gente não tem nenhuma ainda. Está aqui, ó. Está em 93%. Se não for a de pedra, é claro que é da suave, né? Porque só sobra ela, né? Para evoluir. Mas vai ser bem legal isso. Por quê? Porque a mucura floral, quer ver? Vamos lá. Primeiro aqui na mucura floral. Ela excreta... Olha, isso aqui é o que ela come para ela manter. Para ela aumentar a... Para ela manter a chance de ser floral, né? De continuar botando ovo de floral. Semente de seda, se eu não me engano. E... Acho que é semente de seda, na verdade, só. Ela come para manter a porcentagem. E aí depois que ela nascer, a gente vai ver o que não pode dar para ela para não trocar a porcentagem. E ela excreta comida direto, né? O Nectar aqui, que é uma comida mais dois, a qualidade. E... Esse floral filamentos aqui também é uma comida... Mas ela é ruim. Porém, são... São comidas de... São ingredientes para outras comidas melhores, né? Então, tipo, um mod vai se juntando com outro mod, né? E, inclusive, é o mod das cozinhas. Ó, nasceu aqui a mucurinha aqui, ó. Aí agora eu tenho que colocar aqui... Criatura... Mucurinha de pedra. Mucurinha de pedra. Prioridade 9. Beleza. Já está as duas... Eita, nós. Olha a velocidade. Nossa senhora. Quem é? Não consegui nem ver o nome. Passou alguém rasgando aqui. Não consegui nem ver o nome. Tá, depois das mucurinhas... Então, aqui a gente já tem cinco ranchos, né? Aqui eu vou fazer a parte do... Do tratamento da água. Essa água que está acumulando aqui... Ela está a 42 graus. Eu estava pensando seriamente em começar a plantar madeira. Que é o pinheiro, né? Qual que é a temperatura? É 40 graus? A temperatura é a máxima? É 40. É. A água está um pouco quente. Para plantar o pinheiro com essa água aí. Dá até para plantar, mas eu teria que controlar a temperatura. Eu estou pensando em usar as laterais para fazer as criações. E a parte do meio aqui para... Para fazer as plantações. Até lá embaixo. Dá para fazer muita plantação até lá embaixo. E até lá em cima. Alguém nos comentários anteriores pediu para eu tirar essa porta aqui. Mas eu não vou tirar, cara. Essa porta aqui é legal porque ela é um airlock fixo, né? Ela não vai vazar nunca. Nunca vai dar problema. E é balanceado. Tá? É balanceado. Tipo, ela fica avisando que o duplicante está preso. Mas é porque eu estou com outro mod que avisa quando o duplicante está preso. Se eu desabilitar esse mod, tipo, fica normal de novo. Tá? Tipo, você nem escuta esse barulho aí. É porque quando acaba a energia nas duas portas, acontece isso. Bom, vamos lá. Eu preciso começar a produzir vidro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui embaixo alguns blocos de malha. Vou fazer aqui. Não dá por causa do andame, né? Vou tirar esses andames daqui. Vou fazer uns blocos de malha aqui. E fazer, acho que, umas três... Refinarias de... De vidro. Isso aqui, infelizmente, não tem nada que eu possa selecionar para deletar ele direto. Então, tem que ser um por um mesmo o andame. Montar. Montar. Enquanto eles não vêm aqui... Deixa eu ver o que veio na impressora. Espalha brilhos... Eu criei alguém mais específico com parte de mexer com as criaturas. Então, não. Vamos pegar a semente. Se vier um espalha brilhos com pecuária alta. GG. Isso aqui eu preciso continuar atirando, né? Aqui vai ser mais um. Três. Três. Até aqui, ó. Vai ter que sair. Conta. Até aqui. Eu posso pôr estrutura. Até aqui. Que aqui vai continuar descendo os... Transformadores. Os fios aqui não existem. Esse fio aqui estava ligado lá embaixo, né? Mas por enquanto ele pode ficar aí. Não está me atrapalhando. E aqui eu tenho que copiar isso aqui, ó. Copiar essas estruturas aqui e continuar descendo. Copiar. Tirar uma fotinha aqui. Estruturas. Como é que assim não copia os fios, né? Então, estruturas e... Cabo de energia. Isso. Vai copiar a ponte também, mas não tem problema. Tirou foto errada aqui. Travou bem na hora a tela. E a... É aqui. Copiou os canos? Ah, caramba. Estruturas. Tábulos de energia. Até aqui. Sem problema. Copiar a escada. E... E... E aqui. Pronto. Tem que sair também. Depois aqui tem que pôr mais dois transformadores, mas beleza. Ó, nasceu a mucurinha de pedra. Vamos ver se é dela que saiu. Ah, não mostra os ovos ainda, porque tem que... Ela tem que crescer. Vou alimentar ela, por enquanto, com rocha ígnea. E rocha ígnea é o neutro, né? Ela continua botando ovo de... Mucura de pedra. E aí eu vou precisar de pelo menos mais dois viveiros de mucura. Então eu teria que copiar mais dois desse aqui. E aqui na ponta eu posso, sei lá, pôr um viveiro de dreco. Na verdade, o que eu vou fazer dreco do outro lado é que do outro lado tá mais concentrado o cloro. Eu vou deixar o cloro mesmo espalhar, tá? Eu tô deixando aberto aqui de propósito. Só que isso aqui tá muito quente. Nessa área aqui. Tá muito quente, que era magma. Tá dando temperatura de sobreaquecimento aqui exatamente por causa desse magma quente. Quer dizer, obsidiando agora, né? É mais magma. Opa, o que aconteceu aqui? Entrou um gás errado aqui. Ah, tá. Já sei o que aconteceu aqui. Como é que eu resolvo isso? Tem pouco... Ó, tem pouco petróleo. 312 gramas é o mínimo. E aqui embaixo aqui, deve ser petróleo também. É, juntou o petróleo aqui, ó. Esse petróleo pro outro. Então, aqui eu tenho que tirar essa célula. Montar ela. É... Eu tenho que fechar essa lateral aqui. E essa lateral aqui, ó. Pra poder refazer essa parte. Vou colocar aqui um... Ó, aqui também deu ruim. Eita... Pera aí, tem uma coisa errada. Aqui só pode entrar um tipo de água, só. Ó, tem água salgada aqui. Por que que entrou água... Tem água limpa aqui? Não entendi agora. Nossa, travou quase todos. Olha isso. Agora que eu vi. Só tem metade funcionando. Vou ter que fechar tudo isso aqui. Refazer. Bom, não tem problema. Eu tenho 144 kg de hidrogênio. Eu posso até deixar assim por enquanto. Depois eu faço isso. Faço isso fora da gravação. Aqui é só desligar as células. Fechar as laterais. Secar o líquido que tá lá dentro. Pingar de novo o... O petróleo bruto e o petróleo líquido. E meter bronca. De novo, fazer as células outra vez. Deixa eu fechar isso aqui. Ai, caramba. Passei o cabo de alta tensão aqui por baixo. Putz, será que eu consigo fazer direto... A refinaria de plástico, não. De... Borja, né? De vidro. Eu até consigo, mas eu acho que ela vai ficar... Acho que ela vai ficar submersa. Vamos ver. Vamos tentar. Uma. Duas. Três. Eu acho que a saída de cano dela vai... É. Tem que colocar uma ponte aqui. Uma ponte pra essa direção. E depois, pra soltar o líquido... Uma ponte pra essa direção. Um. Um. E assim. Pior que agora eles não vão conseguir construir aqui em cima porque eu tirei o andame, né? Pior que a saída de cano dela vai ser um pouco. Ficou soterrada. Soterrada não. É... Inundada. Tem que secar esse petróleo um pouco. É isso, Marcelo. Faz de rocha ígnea. Sua besta. Minar. Borja de vidro. Tem que ser de cerâmica. Olha como é que seca o petróleo todo aí, ó. Tá bom? Quanto deu aqui... Tentos quilos. Secar mais um pouco aqui. Baixar mais um pouco. E aqui ainda ficou... Inundada ainda. Deixar uns cem quilos de petróleo, mais ou menos. Secando. Vai secando. Cento e setenta e pouco. Cento e quarenta. Pronto. Deu. Terâmica. Terâmica. Quantos quilos ficou aqui de petróleo? E tenta quilos no canto. Tenta e quatro. E aqui? Vai estabilizar tudo já. Ah, pelo menos não ficou inundada agora. Só que aqui eu vou ter que fazer andame, né? Nessa porcaria. Tirei os andame pra fazer o bloco de malha. Andame aqui. E... Aqui. Vidro. Ilimitado. Prioridade oito. E aqui eu tenho que refazer esses canos aqui agora. Cano sai, esse cano sai. Sai, esse sai. Sai, esse sai. Eles conseguiram construir essas outras pontes aqui. Entendi muito bem. Porque agora é o seguinte. Eu tenho que puxar um cano pra cima e pôr uma saída de líquido. Então, cano de abate. Pouco de rocha ígnea. Aqui. Aqui. E aqui. Vai pingar no chão mesmo, tá? Essa é a ideia. Assim vai ficar legal. Por enquanto é isso. Precisa aumentar um pouquinho mais a quantidade de vapor aqui dentro, né? Eu até tenho aqui a água pra fazer isso. Seria desse cano aqui. Vou pingar um pouco mais de água. Mas só que não pode passar de 150kg essa pressão aqui. Tá meio que estabilizado aqui dentro em 110kg. Ah, essas duas inundaram, mano. Vou tentar desconstruir e construir de novo. Só pra ver. Porque aqui ficou com... Caramba, 59kg inundou. 55kg. Estranho. Muito estranho. Essas duas têm inundado. As turbina estão a todo vapor. Temperatura subindo. Vou pingar mais um pouco d'água aqui. Eu quero aumentar essa atmosfera aqui dentro pra pelo menos uns 140kg. Colocar um cano aqui pro lado. Colocar uma saída de líquido. Vou colocar uma automação nela. E colocar um botão. Mas eu acho que eu não tenho muita água pra puxar. Ah, só tem isso aqui mesmo. Vamos lá. Vou tentar de novo. É, agora não ficou inundada, não. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pingar mais um pouco de petróleo aqui dentro. Porque ficou só 57kg. Eu quero aumentar pelo menos pra 100kg. E pra não estourar aquela garrafa direto no chão. Se ela tá muito perto, eu vou pingar desse lado aqui, ó. O petróleo. Tá aqui. O que eu poderia fazer pra controlar isso? Posso pôr uma porta aqui, né? Vou colocar uma escotilha aqui. Um sensor hídrico. Aqui. Controlando essa porta. Eu acho que... Enquanto estiver abaixo de 100kg, a porta fica aberta. E aqui eu coloco pra pingar... Petróleo. Petróleo. Prioridade 9. Termina aqui. Microautomações, né? Microautomações. Porque... É muito pouco petróleo aqui. Deixar pelo menos uns 100kg de petróleo no chão. Pra estabilizar melhor essa temperatura. Vulcão irrompe... Ah, tá. Ele rompeu uma vez, tá? O vulcão aqui chegou a dar um pequeno dano aqui nesse autocoletor. Mas, tipo, no finalzinho, quando o vulcão tava quase parando. Tem alguém morrendo de fome. A Gretchen. É pronto. Querendo matar a Gretchen mesmo. Cadê ela? Pode ir, Gretchen. Para de chorar e vai. Pior que foi dar em reação ao estresse logo agora, né? Mas ela ainda tem caloria pra caramba. Vai, minha filha. Vou levar você manualmente, então. Vem pra cá comer. Eu fechei aqui, ó. Nossa, eu abri esse vapor. Não, não era pra ter feito isso. Volta. Não era pra ter feito isso aqui, não, gente. E se ir completamente desse troço aqui. O vaporzão saindo a 500 graus aqui, ó. Depois eu mexo com isso aqui. Aqui vai ter que sair também, né? Isso aqui não existe aqui. Porque eu vou ter que colocar uma turbina aqui em cima. Boa. Nada mais disso aqui existe. Tem mais alguma coisa aqui dentro. Tem uma tonelada de petróleo ainda aqui. Ok. Aqui ainda tá abaixo de... 100 quilos. Mas já tá em 60 já. Então alguém tá vindo soltar a garrafinha aqui. A prioridade nova já. Beleza. Aqui aos pouquinhos eles vão jogando petróleo aqui. Quando aqui atingir 100 quilos, essa porta fecha e eles não conseguem mais pingar... É... Pingar petróleo aqui pra não inundar essas três aqui. E depois eu posso só vir tirar. Quando eu passar por aqui e ver que a porta tá fechada, eu só venho aqui e deleto tudo. Aqui tá bom. Por enquanto aqui tá ok. Mucura nasceu. Pra nascer a próxima mucura aqui agora... Deixa eu dar uma olhada aqui. Rango fruto. Eu tenho bastante? Eu não tenho mais bastante não. Se eu der a semente de fruto de seda agora, eu vou zoar todo o esquema, né? Então eu vou tentar manter só ela. Por enquanto. É... Eu poderia dar pra ela comer por enquanto. Terra poluída eu tenho bastante, né? Tá terra poluída. Depois eu troco a alimentação. É só pra ir mantendo só. Franciando. Terra poluída. Eu preciso começar a plantar. Começar a fazer as plantações. Então eu vou meio que dar uma... Uma agilizada aqui na parte das plantações. Tirar essa água daqui, hein? Esse petróleo aqui... Já não é mais petróleo. Essa água eu parei de tirar daqui. Então isso aqui eu posso tirar. Essa água pode ir lá pra baixo direto. Tá 98 graus essa água aqui, beleza? Isso aqui eu posso abrir também. Essa água pode cair toda aqui pra baixo. E eu preciso começar a armazenar essa água em outro lugar. Eu faço agora. Abre isso aqui logo. Pode descer essa água inteira. Pode quebrar aqui. Tem água salgada junto. Vou lá de cima. Não é pouco não. É bastante. Fazer a parte das plantações aqui. Que algumas criaturas dependem de plantação pra manter. Fazer a plantação de pinheiro que eu posso começar a alimentar a mucura anciã com madeira. Vamos fazer uma criação das cobrinhas. Vamos fazer uma criação das cobrinhas. E já tá fechada. Já tá fechado, né? Isso aqui eu posso trocar por bloco de asfalto aqui também. Depois que eles construírem aqui eu faço esse teto. E aqui eu já começo a providenciar já o próximo viveiro. Olha o meu plástico como foi, ó. Aquelas sete toneladas de plástico já foi. Por enquanto as mucuras ainda estão felizes. Essas daqui, ó. Tem duas mucuras. Ó, tem uma mucura. Uma mucurinha aqui que é do tamanho de uma mucura grande, ó. Ela tá com... Não, peraí que eu cliquei na mucura errada. Essa aqui é huge. E esse bebezinho aqui é huge também. Mas eles ficam do mesmo tamanho. Da hora. E aqui embaixo aqui eu vou começar a providenciar a área do... Das plantações. Só que eu preciso dar uma bela de uma isolada aqui embaixo. Eu provavelmente vou fazer... Nesse tamanho aqui, né. Bom, como aqui tá muito quente e aqui tem uma estrutura. Eu acho que esse espaço aqui talvez dê pra começar pelo menos. Então acho que eu vou usar isso aqui mesmo. Pelo menos por enquanto. Vou já delinear aqui. Opa, tá errado. Essa entrada é aqui, né. Sim. Eu vou cortando as entradas. E aqui eu já tenho onde começar agora. Bom, pra eu tirar essa água daqui agora de maneira safe, eu posso simplesmente secar, né. Secar esses líquidos errados aqui. Só que vai acabar entrando alguma coisinha ou outra errada aqui. E essa quantidade de água não para de subir. Eu preciso armazenar essa água em algum lugar. Não sei. Bom, pelo menos eu já dei uma ideia pra vocês aqui do que eu pretendo fazer aqui embaixo. Que é aqui embaixo que eu pretendo já começar a fazer algumas plantações. Não todas, não vai caber, né. Tem muita coisa nova. Aqui na parte das mucuras aqui, já já a gente vai ter já os novos tipos de mucura. A mucura de diamante. Deixa eu ver se a mucura aqui já cresceu. Cadê? Mucura... Mucura... Mucura de pedra. Deixa eu ver aqui. É. Tem que alimentar ela com diamante e absalito. Ou absalito. Absalito é de boa, né. Então acho que eu já vou trocar a alimentação dela. Ou não, vou deixar... Não, vou deixar acumular um pouco mais de mucura de pedra aqui. Então a gente já tem garantido já os três tipos de mucura já. Assim que eu tiver, começar a plantar a flor de seda. Essa água que eu posso usar pra isso, então. Essa água eu posso usar pra deixar pra flor de seda. Essa água que eu tenho acumulada aqui, eu posso deixar pros pinheiros. E aí eu já planto os rangos frutos também, pra gente começar a fazer a mucura... Floral? Não. Não. Mucura de madeira, né. Mucura de madeira vai madeira ou rangos frutos. Beleza? Finalizou esse episódio por aqui. Se vê no próximo episódio. Valeu, e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Depois do faço a favor. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.